Com roteiro baseado em depoimentos dos livros Conversas de Cafetinas, de Sérgio Maggio, que fala sobre cafetinas e seus bregas, e contos de bordel de Renata Bortoleto sobre prostitutas da boca do lixo em São Paulo, o curta-metragem Noite no Brega é um vídeo que retrata um bordel atual fazendo um diálogo com a estética do cinema marginal, surgida em meados dos anos 60 e principalmente desenvolvida na boca do lixo paulistana. E para falar sobre Noite no Brega, o Curta Unesp recebe a realizadora Elissa Chaplir. Ainda trazemos uma entrevista com o artista multimídia e criador do cine extinção Aram Carriel. Não perca, nesta sexta-feira, uma Noite no Brega, aqui no Curta Unesp.